Olá pessoal, de volta! E hoje nós vamos fazer a florzinha miudinha, né? Conforme eu havia comentado, que são florzinhas aí bem pequenininhas, mas que nós vamos acabar usando aí, olha, às vezes sai uma maiorzinha, uma menorzinha. O durex que eu vou colocar, se ele soltar, até mesmo se ele sair daqui não tem problema não, porque do jeito que a flor já está amassadinha, ela não vai soltar, ela não vai voltar, né? Mas eu coloco o durex aí por garantia. Então você vai poder aí estar fazendo, olha, todas as cores, tudo em papel ofício, tá? Essas cores aqui são cores do papel ofício. Olha, ela é bem pequenininha. Aqui nós vamos fazer a branquinha, porque eu vou mostrar para vocês como eu utilizei a branquinha para complementar aqui o nosso painel e não desperdiçar material, né? Então a gente vai criando aí, olha, eu tenho algumas aqui prontas. Olha, o durex, vou mostrar para vocês, olha, se ele sair, não tem problema, não vai soltar a flor. Olha, ela já está agarradinha ali, então ela não volta. Então eu vou deixar as nossas florzinhas aqui. Se você cortar o papel maior, ela fica um pouco maior. Bom, e vamos direto ao assunto, né? Você vai pegar a folha de papel ofício, vai cortar cinco tiras, cinco tirinhas. Aí você divide mais ou menos o papel aí, olha, vamos dizer assim, tirinhas de dois dedos, tá vendo? Pode ser maior, um pouquinho menor, não precisa ser assim, certinho não. Essa já ficou maior, mas eu vou mostrar para vocês. Olha, três, quatro, seis. Então a nossa folha de ofício, nós vamos conseguir fazer seis florzinhas aí. Então eu vou pegar o durex, eu vou deixar aqui. Nós temos seis tiras aqui. Você vai pegar essa tira, olha, vai dobrar, vocês notem que ela nem fica certinha, sem problema. Vai dobrar, vai dobrar, vai dobrar, vai dobrar. Vai chegar nesse pedacinho aqui, ó, de um dedinho. Chegou nesse pedacinho aqui, você vai fazer aquele baloado, ó. A maioria, né, das flores tem que se fazer esse baloadozinho aqui, que é ele quem acaba sendo a pétala aí da nossa flor. Então nós vamos abrir. É jeito, hein? Não adianta colocar força, que você não vai conseguir fazer muitas. Então, agora eu vou fazer, olha, um canudinho, tá vendo? Ó, e já amassa aqui embaixo. Esse canudinho, eu já amassei ele aqui embaixo. Então, conforme eu vou enrolando, essa aqui você não precisa nem fazer muito aquela pereguinha, não. Você só vai amassar aqui, olha. Quando você roda, ó, ela fecha aqui, tá vendo? Fechou aqui, você já amassa. Então, você vem fazendo isso, ó, juntando e amassando, olha. Juntando e amassando. Só isso. Essa pétala próxima aqui, ó, você vai amassar ela e já vai juntar ela aqui, ó. Olha, amassou, juntou. É só isso, gente. Vai amassando e vai juntando que a sua flor já vai saindo aí, ó. Olha, amassando e juntando. Quando você acabar, você aperta bem aqui embaixo. Ó, a florzinha já tá pronta. Aí, você vai pegar um pedacinho de durex. Durex, linha, não sei, o que você achar melhor aí, né? Porque, olha só, se eu não quiser colocar nada, se eu for prender direto em algum lugar, eu posso cortar até essa ponta aqui, se ela for atrapalhar. E a flor não vai voltar, não, ó. Ela tá prontinha, ó. Olha, ela foi amassadinha, ela tá pronta. Eu só coloco o durex bem aqui em cima, olha. Até mesmo pra fixar. E depois pode até tirar, se quiser. Se sair, não faz mal não. Às vezes ele sai, tá vendo? Como eu falo aqui, como eu vou colar. E essa rebarba aqui vai me atrapalhar na colagem. Então, eu venho mais aqui em cima, olha. E corto essa ponta fora. E a florzinha está prontinha aí, ó. Vai se juntar aqui. Vou fazer mais uma. Olha, peguei a tirinha. Vou dobrando, vou dobrando. Vou dobrar ao máximo. E ela vai chegar aqui. Daí, faço aquele baluado. Não precisa ser todos eles iguais. Vão sair diferentes. Aqui eu faço aquele canudinho. Já amasso ele aqui, ó. Olha. E venho amassando. Vou amassando e vou juntando. De qualquer forma que você amassar aqui e juntar, vai sair a sua flor. Você tem que rodar. Não esquece que tem que rodar, tá? Não pode ficar parada no mesmo lugar, não. Olha, eu tô rodando. Ó. Conforme eu amasso, eu rodo. Você pode nem conseguir na primeira. Mas você, com certeza, vai conseguir. Então, eu vou colocar, olha. Mais um pedacinho de durex nessa aqui. E a nossa florzinha já está pronta. Certo? Bem rapidinho de fazer. Você faz várias. Sentadinho aí, ó. Rapidinho. Você vai fazer um monte de florzinha. Bom. Então, vamos para o próximo passo. Que como eu falei pra vocês. A sobra do TNT. Quando nós cortamos, vamos guardar. A sobra do papel. Vamos guardar também. Porque até mesmo, essa tirinha aqui, ó. Que eu cortei. Olha. Você abre aqui no meio pra não ficar muito grossa. E você vai chegar lá naquela mesma medida que eu falei, ó. Como se fosse a flor. Só que agora nós vamos puxar uma folhinha. Vou pegar aqui do canto. Vou lá no outro cantinho. Vem aqui na outra pontinha. E vou lá no outro canto. Cheguei a essa folhinha aqui. Certo? Então, vou dobrar o mesmo processo da grande. Vou dobrar aqui no meio. E vou fazer aquele pra frente e pra trás. Pra frente e pra trás. Pra frente e pra trás. Ela é tão pequenininha que ela sumiu, né? Aí aqui no finalzinho, olha. Eu vou amassar. Quando eu abrir, olha. Já vou ter a folhinha que eu vou trabalhar com essa florzinha aqui, olha. Vai ficar bem compatível aí o tamanho. Compatível, né? Certo? Certo? Folhinha. Cortadinha. De ponta a ponta, gente. Olha só. As sobrinhas do papel, ó. Que a gente pensa aí em jogar fora. Mas se vai fazer esse trabalho, deixa elas guardadinhas aí, ó. Aqui do cantinho, eu abro aqui na lateral e vou até a outra ponta. Depois eu viro, venho aqui do cantinho, vou lá na outra ponta de novo e corto a folhinha. Tá vendo? Dobrei ao meio. E agora eu vou fazer aquele zigue-zague, ó. Pra frente, pra trás, pra frente, pra trás, pra frente, pra trás. Trabalho de paciência, né? Olha. E aqui está a nossa folhinha. Prontinho. Então, eu vou deixar ela aqui guardadinha. Tá? As pontinhas de papel. Que eu vou pro outro passo. Então, conforme eu falei com vocês, pra guardar a sobra quando nós cortamos aqui o nosso painel, O que eu fiz, gente? Eu peguei um isopor. Esse isopor tem lugares aí, eu não sei porque cada estado aí, né? Cada país, o preço é diferente. Mas isso aqui você chega a comprar ele aí até R$2,80, R$3,50. Então, como nós vamos abrir no meio, se ele custar R$3,00, você vai ter duas bandejas aqui. Então, cada uma vai acabar saindo a R$1,50. Não sai caro. É um material super baratinho. Essa serrinha aqui, ó, R$2,50. Também comprei essa serrinha em loja de material de construção, tá? Então, eu vou ver mais ou menos o meio aqui. Se você quiser medir aí, achar com a fita métrica aí a metade. Ou você pode achar até com papelzinho também, olha. Você vai medir aqui o papelzinho, vai dobrar no meio. Ó, mediu aqui com papel ponta a ponta. Se você quiser achar certinho, mas eu não fiz certinho não. Dobre o papel aqui no meio, ó, e vem aqui. Achei mais ou menos onde que eu vou cortar. Então, eu vou pegar essa serra aqui no meio, olha. Rapidinho ela corta. Vou rodando. Se sair uma bandejinha maior que a outra, mais grossinha que a outra, não tem problema. Então, ó, vai rodando. Vai passando a serrinha e vai rodando. Olha como é rápido a confecção aí das suas bandejas. Quando você já deixa o material todo adiantado, né? Olha, você pode fazer qualquer tema. Qualquer tema você pode fazer. Então, olha. Já abri aqui a minha bandeja. Já tenho as duas partes. Tá? Ficou até uma mais fininha que a outra, mas como eu falei, não tem problema. Isso aí não vai interferir em nada. E se você quiser colocar em cima aí de um suporte também, eu vou mostrar pra vocês como fica com o suporte. Vou chegar só essa pontinha aqui pra cá. Tá vendo? Não fez muita sujeira. Você pode forrar alguma coisa aí na sua mesa. E tá cortando aí a sua bandeja. Antes de eu terminar, eu vou mostrar pra você. Deixa eu tirar minhas florzinhas daqui. Como vai ficar essa nossa bandeja. Olha aqui, gente. Que gracinha. Que gracinha. Olha. Com a florzinha que nós acabamos de fazer. A folhinha que nós acabamos de cortar. Aqui tem cinco florzinhas. Cinco? Não, tem quatro. Quatro florzinhas com as folhinhas. Tá vendo? Eu encapei com a sobra do nosso TNT aqui, olha. Fiz embaixo. Sem muito trabalho. Tá? Eu nem vou colar essa aqui agora. Só vou mostrar pra vocês. Pra gente não perder muito tempo. Porque é uma coisa bem fácil mesmo. A sobra do TNT, você já vai colocar aqui do lado, olha. A sobra do TNT, tá vendo? E já vai cortar aqui a tira. A tira da lateral. Então, cortou a tira da lateral. Eu já tenho ela cortada aqui, olha. Você vem com a cola quente, ou com a cola branca, com a cola que você tiver aí, que você costuma trabalhar. Você vai fazer essa lateral aqui. Tá? Olha. Você pode passar aqui um pouquinho, porque nós vamos colar as florzinhas aqui em cima pra fazer esse acabamento. Se você achar que ficou com alguma ponta, você elimina ela, obviamente, pra fazer um acabamento bonitinho. Eu não acho tão necessário, né, a gente montar ela aqui agora. Olha. Colou a lateral. Eu já estou aqui, olha. Com as duas partes também. Vou colar também aqui. E o fundo é opcional. Você coloca ou não. Mas pra fazer um acabamento bonitinho, né? Já que sobrou o material, a gente vem e faz o fundo aqui também. Tá? Colado. Tudo coladinho ali. Você vem com a florzinha. Tá vendo? Cola do jeito que você quiser. Quantas florzinhas você quiser. Você vai colar. E as folhinhas também que nós cortamos. Você vai fazer esse acabamento aqui. Olha. Com as folhinhas. Ficou super lindo, né, gente? Eu tenho uma bandeja aqui, que eu tenho aula que eu fiz com prato descartável. E garrafa também descartável. Você pode também estar fazendo aí, ó. E arrumando as suas bandejas. Caso contrário, caso você não queira, até colocando na mesa. Você pode fazer com isopor maior. Fazer a bandeja maior. Duas maiores, duas menores, né? Olha. Como ficou chique esse painel com essas bandejas aí, gente. Bom, eu acredito que essa aula tenha sido aí uma aula que você vai aproveitar, né? Olha como ficou bonita. Ainda dá tempo de fazer aí material super baratinho. Vamos fazer uma mesa bem bonita aí para o dia das mães. Se você não quiser cortar o isopor, você pode estar fazendo aí, montando um bolo fake também, sem cortar. Que vai ficar mais alto, ó. Forrando. Coloca aí no meio. Aí a tua criatividade vai funcionar, tenho certeza, tá? Só dei a partida aí. Bem fácil de fazer florzinha. No mais, gente, Fátima Fiocchi Instagram, Fátima Fiocchi Facebook. Muito obrigada. Não esqueça de compartilhar, de deixar o seu like aí. Se inscrever aqui no canal, tocar no sininho. Fátima Fiocchi Instagram, Fátima Fiocchi Facebook. Qualquer dúvida sobre essa aula aí, você pode estar perguntando aí, tá bom? Que na medida aí do possível, eu vou estar respondendo a vocês. Então, muito obrigada a todos. Até a próxima. Que Deus abençoe. Tchau.